Cara, e quando foi que você chegou no Magnus? 2012. Você estava lá no... No Carlos Barbosa. 2013, eu estava em Carlos Barbosa também, a gente foi campeão gaúcho. E o Falcão veio com um projeto para Sorocaba. Era Cési. Ele e o Felipe, presidente nosso, que é atual presidente do time. Nosso time chama Associação Brasil Futuro. E o Felipe e o Falcão fizeram esse time. O Falcão me ligou e falou assim, vou fazer um time. Porra. Porra, mas com ele no time... Eu já tinha passado com ele na seleção. O Falcão jogava em qual time? O Falcão, nessa época, ele estava na Inteli Orlândia. Ele saiu de Santos e foi para a Orlândia, né? É, ele saiu de Santos e foi para a Orlândia. Então, depois que eu fui para a seleção, 2011, que foi minha primeira convocatória, a final da liga foi Carlos Barbosa e Santos. A gente perdeu nos pênaltis para o Santos. Estava Neymar no jogo. Caraca, legal. Cara, bom para caramba. E a gente ganhou o primeiro, perdeu o segundo, decidiu nos pênaltis. Foi uma das maiores audiências que teve no futsal. Foi legal para caramba. Em 2002, a gente foi campeão mundial juntos. Em 2013, o Falcão me ligou. A gente já tinha um estreito, uma relação, desde seleção, tudo. Ele me chama de cabeça. Cabeça? Cabeça? É. A maioria me chama de cabeça. Mas por que? Mas a cabeça é grande. Você acha? Eu não acho. Eu também não acho, mano. É que a gente tá bom. É que a gente realmente trabalha com o Igor, que tem a cabeça maior com o mundo. Ah, não. É aquele cabeçudo mesmo. A cabeça é carinhoso. Vai, vamos embora. Beleza. É que o Igor não tem a cabeça. A cabeça é que tem ele. Aí ele falou, eu vou fazer um projeto. Ele falou para mim em maio, em Sorocaba, que ele queria morar em Sorocaba. Você tá no projeto? Eu falei, tô dentro. Sete anos em Carlos Barbosa. Eu já tava sofrendo. Sabe quando você vira torcedor do time? Eu já tava naquele... Porra, eu já tava pegando coisa que não era pra mim. Tava na hora de eu sair. Eu falei, eu tô dentro. Beleza. Começou, começou, começou. Era SESI. Na Bacia das Almas virou Brasil Quirin. Lembra que a Brasil Quirin comprou a skin cariol? Os caras fizeram um projeto com o Falcão três anos. Vamos embora. Bora. Te dou o contrato de três anos. Aí, tô dentro. Chegamos em Sorocaba. Caiu a arena, mano. A arena tava... Caiu a arena? A arena ia começar em abril, os jogos na arena. Meu, bateu um vento. A arena veio abaixo, mano. O telhado dela parou a obra. Falei, meu... Fodeu o projeto, mano. Vai dar merda. Só que a Brasil Quirin tinha muito dinheiro. Foi. Não, vamos jogar em outro lugar. Resolveu jogar em Paulínia. Vamos embora, vamos embora. Aí veio eu, o Thiago, goleiro. Passou com vocês, né? Sim. Falcão, o Ricardinho, que é nosso treinador hoje. O Reinaldo, o Supervisor. E o Wander Iacovino era o treinador. Junto com o Douglão. Então, esse era o pilar do time. Pô, o Thiago, seleção brasileira, Joinville. Tirou um do cara. Tirou um de Carlos Barbosa, que era eu. Tirou o Ricardinho do Joinville. Então, a gente pegou os... Vamos pegar um monte de moleque. Pegou uns moleques aí que estavam vindo, crescendo. O projeto era pra ser campeão no segundo ano da liga. O cara foi campeão no primeiro. Estourou. Pô, aí eu falei, agora já era, né? Aí, segundo ano, campeão da Libertadores, Brasil Quirin. Quando ia pular pro terceiro ano, último ano de contrato, a skin deu uma briga da Brasil Quirin. Tirou o patrocínio, pô. Fudeu. Aí, nisso, a Magnus, que é nosso patrocinador hoje, tava querendo fazer um time, um esporte. Ele não ia fazer futsal porque já tinha o futsal. E souberam que o futsal perdeu o patrocínio. Caramba, parece que foi armado. Pegou. Primeiro ano, pegou. Primeiro ano, 2016, Mundial. Primeiro, mata-mata do Mundial, Magnus Futsal versus Barcelona. Ganhamos dos pênaltis no Barça. Que isso. Aí, a marca Magnus Futsal ganha do Barcelona. Aí, final. Nós e Carlos Barbosa. Caraca. Meu primeiro ano que eu tinha saído de lá, depois de sete anos, nós e Carlos Barbosa. A gente foi campeão, cara. E aí, a Magnus tá até hoje com a gente. Pô, é um presidente apaixonado também. O presidente da Grupa de Max, né? Que é o Adir. Vai fazer uma arena pro time. Legal. Vai fazer uma arena mesmo própria. O time vai ter uma arena própria. O sonho do Felipe é ter um clube autossustentável. Tá conseguindo. Tá nessa batalha. E aí, Falcão parou. A gente deu sequência no projeto. Pô, todo mundo falou, pô, Falcão parou. E agora, e agora, né? É porque, pô... É o Falcão. É o Falcão, né, cara? Claro. O Falcão parou. E agora? O time conseguiu se manter, ganhou outro mundial, ganhou uma linha. Esse outro mundial em cima do Boca. Boca. Nosso time atual tricampeão mundial seguido de clubes. Caraca. A gente ganhou dois em cima do Carlos Barbosa e um em cima do Boca. O que é excelente, né? Resultado esportivo, né, cara? Não, e é mundial de clubes. Também. E o patrocinador tá ganhando da marca, pô, no Barcelona. É isso. E ganhou do Boca. O Magnus Futsal, que é uma empresa de ração pet, ganhou do Barcelona, ganhou do Boca Juniors. E tá tudo bem, tá? Beleza, vamos vender ração pra caramba, pagar nosso salário. É isso, cara. Eu vou falar bem sério. Antes de patrocinar o nosso time, eu não vi o cachorrão lá que é o... Como que chama? É um labrador? O Magnus. Não, é o Magnus. É a raça. O Berners. Ah, é o Berners. Pô, aquele cachorrão... Tem vários daquilo lá. A nossa empresa tem vários. Eu fico feliz pra caramba. Tem um pra tirar foto, pra fazer vídeo. É legal pra caramba. Você tem mais cuidado com o cachorro do que com nós, pô. O cachorro tem hidromassagem, tem... Pô, tem tudo. E aí foi crescendo. A marca viu também que foi um investimento legal. Estourou o nome. E hoje é uma das maiores empresas do ramo pet do Brasil. E com um time muito vencedor, né? E com um time que é o nome dele. Fantástico. O time dele. Teoricamente, Magnus. Quando você fala Magnus, Magnus do futsal. Magnus, Falcão. O time do Falcão. E assim foi indo. E criou essa força toda.